Bom, então vou te mostrar agora como que você pode lucrar muito dinheiro fazendo rifas de instrumentos musicais. Sabe o que é o grande erro da maioria das pessoas hoje que estão entrando no mercado de rifas online? É achar que você só pode fazer rifa de Pix, de iPhone, de celular, de notebook. Bom, então você vai ver agora mais um corte do nosso canal com dicas de como ganhar dinheiro com rifas online, de como fazer rifas online. O título que você vai ver agora do vídeo está aqui na minha frente e você vai ficar com os melhores momentos desse vídeo, com essas dicas sobre o mercado de rifas online. Lembrando, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante para a gente, e se inscreva no canal, pois todos os dias são 4 dicas novas de como você pode ganhar dinheiro com rifas online. O que você vai ver agora é o corte de um vídeo principal, os melhores momentos, realmente o conteúdo-chave que foi gravado em um outro vídeo do nosso canal, o link do vídeo completo vai ficar aqui embaixo, você pode assistir o vídeo completo depois sem problema nenhum, e na descrição também vamos deixar, além do link do vídeo completo, outros vídeos muito importantes que vão te ajudar a ganhar dinheiro com rifas online. Hoje temos mais de 2.700 clientes ganhando dinheiro nesse mercado, ganhando dinheiro com toda a estrutura e suporte que nós entregamos. Se você quer começar no mercado de rifas online, com uma estrutura realmente efetiva, que vai te fazer ganhar dinheiro, como os nossos mais de 2.700 clientes, pois nós entregamos o site completo, 7 robôs de divulgação, um treinamento completo com mais de 9 módulos, e o suporte do nosso time que te acompanha durante todas as etapas do processo, é só acessar o site que está aqui, rifando.net, lá tem um botão de WhatsApp, que você vai clicar e falar com o nosso time de atendimento, beleza? Então bora agora para o corte, que você vai aprender um pouquinho mais sobre o mercado de rifas online, sobre como ganhar dinheiro com rifas online. Bom, então vou te mostrar agora como que você pode lucrar muito dinheiro fazendo rifas de instrumentos musicais. Sabe qual que é o grande erro da maioria das pessoas hoje que estão entrando no mercado de rifas online? É achar que você só pode fazer rifa de Pix, de iPhone, de celular, de notebook. Cara, rifa, você ganha dinheiro a partir do momento que você encontra um público que tem desejo por um determinado produto e que não consegue, não tem o dinheiro para ter aquele tipo de produto. Vai criar aqui agora a estratégia dessa rifa. Então custa R$ 2.000 o prêmio. Vamos reduzir aqui para R$ 2.000. Bom, o que você faria? Você pegava uns três canais aqui que dão dicas de teclado, que falam de curso, de aula, para a pessoa aprender a tocar teclado, e coloca aqui uma verba de R$ 500 de anúncio. Você vai lucrar R$ 2.000, R$ 2.000 é lucro seu. Você vai colocar uma verba de anúncio de R$ 500 e você vai dar o teclado para essa pessoa. Você vai adicionar, você vai fechar aqui com canais. Tem vídeo aqui na descrição onde eu te ensino a fechar parcerias com influenciadores. Você vai fechar com os canais onde falam de aula de teclado. Você tem que vender R$ 4.500 para você lucrar R$ 2.000 livre para você pagar os anúncios e pagar o teclado. Beleza, ele te dá as opções aqui. Olha essa rifa. 300 números de R$ 15. Eu já iria para essa aqui. R$ 200 de R$ 222,50, você pode colocar R$ 225. R$ 200 números de R$ 25. Ou então, se você for um pouquinho mais inteligente, você pode reduzir um pouco o seu lucro para R$ 1.500 e mexer nessa de R$ 150 números. Mas eu acho que 200 números de R$ 25 está excelente, que eu vou te dar uma estratégia aqui de promoção. Então, o que você faz? Você vem, fecha com dois canais desses aqui, que tem mais de 50 mil visualizações, tá? 30, 50 mil visualizações. Fecha com esses canais para divulgar a sua rifa de um teclado. Quem está querendo aprender a tocar teclado, ou tem um teclado velho em casa e quer aprender para poder entrar no mercado de vez, para poder aprimorar. Eu, inclusive, estou comprando uma agora para eu tocar. Eu acho muito legal. Eu já fui músico durante um tempo, quando eu era criança, e agora estou querendo retomar isso. E você cria a rifa daquele instrumento específico. Então, trabalhar com rifa de instrumentos musicais tem dois caminhos. Se você vai divulgar para grupos gerais de instrumentistas, no geral, você divulga um voucher numa loja de instrumentos. Coloca um valor um pouco maior, R$ 3.000. Vai fazer uma rifa específica de um instrumento, joga o valor desse instrumento, cria a rifa desse instrumento para os canais aqui dentro. Se eu voltar na linha do violão, aula, violão. Entenda o seguinte, você tem diversos canais. Tem gente que ganha muito dinheiro com custo de violão, ensinando a tocar violão. Tem gente que faz milhão em lançamento de custo de violão, beleza? Então, é um mercado que existe, que está aí, que é grandioso. Então, vamos imaginar que você pega esse cara aqui, cinco truques para tocar pagode na viola. Estou falando de viola, né? Mas vamos imaginar que fosse violão. 8.8 mil visualizações em três meses. Vamos pegar um pouco maior aqui. 59 mil visualizações. Vamos mais aqui. Tem canais maiores. 1.9 milhões. Enfim, você vai pegar um canal que tem uma média aí de 50 mil, 30 mil, 50 mil visualizações. Agora, qual que é a vantagem? Você acha violão aí de 500 reais. Violão bom, tá? Vamos colocar aqui um violão diferente? Vamos colocar um violão de mil reais. Com a mesma matemática aqui, você vai lucrar dois violões de 1.500 reais de anúncio. Você consegue fazer uma rifa de 150 números de 25. Cara, 150 números de 25 reais para você vender um violão, para o cara concorrer a um violão de mil reais. Ou seja, provavelmente ele tem um violãozinho velho ali e ele quer trocar um violão, pegar um violão maior, mas ele não quer pagar por aquilo, mil reais. Ele tem outras, vamos dizer assim, outras prioridades naquele momento. Porque nem sempre você vai fazer uma rifa de instrumento musical para um músico profissional. Você vai fazer justamente para o cara amador, que quer um instrumento legal, que curte, que gosta de brincar, mas não quer, de fato, pagar o valor daquele instrumento. Então você trabalharia com uma quantidade de bilhetes extremamente pequena, porém você faria uma divulgação em canais com longo alcance, de pessoas falando extremamente daquele conteúdo, onde você oferece um prêmio legal e lucra aqui seus 2 mil livres com o seu site de rifas no ar. Então, o que eu quero trazer com esse conteúdo é, deixa de lado a ideia de que você tem que rifar somente produtos que você acha que todo mundo quer. Que é celular, pix, não sei o que, cara, sai dessa. Existem diversos nichos, existem diversas tribos que falam sobre um determinado assunto específico, que tem milhões de visualizações, milhões de pessoas ali engajadas nesse assunto, porém, as pessoas não exploram isso no mercado de rifas. E você pode trabalhar lucros rápidos, 2 mil reais é um bom lucro numa rifa, que você pode girar ela rapidamente com menos de um mês aqui, usar nessa estratégia. Então, são poucos números, você poderia até, dependendo do alcance do canal, você poderia aumentar seu lucro aqui, vou colocar aqui, por exemplo, 3,5 mil reais de lucro e trabalhar com uma quantidade um pouco maior, 300 bilhetes de 15 reais. Joga pra 15, redonda pra 15. 300 bilhetes de 15, você faturar 3,5 mil reais de lucro, dar o violão de mil reais e ainda pagar a verba de anúncio. Então, é tanta possibilidade que as vezes as pessoas ficam focadas em rifa de pix, de carro, de moto e de celular. E existe uma infinidade grande de produtos que você pode rifar. Então, se você quer saber como você tem o seu site estruturado, pronto pra fazer suas rifas e lucrar 3, 4, 5, 6 mil reais por mês, fechando rifas rapidamente em diversos nichos diferentes, com as pessoas pagando automaticamente pra você por cartão, boleto, pix, entrando no site, escolhendo os números, fazendo as compras, tudo de forma autogerenciável pelo seu site. Ter um treinamento nosso, do zero, onde eu te ensino absolutamente tudo o que você precisa, com mais de 9 módulos e robôs de divulgação, ou seja, com a estrutura de negócio pronta, é só acessar o site que tá aqui embaixo, rifando.net, lá você terá o contato com a nossa equipe de consultores aqui, que pode te ajudar em todo o processo, beleza? Espero que tenha gostado, deixe seu like aqui, comente o que você achou no vídeo, inscreva-se no nosso canal, porque o nosso canal tem muitas dicas diferentes sobre o mercado de rifas online, mas são muitas mesmo. Você pode ver aqui dicas de fazer rifas com diversos produtos diferentes, e é aí que você ganha quando você se destaca, tendo aí essas opções diferentes de rifas e atingindo públicos que talvez estão esquecidos, como esse que eu acabei de te mostrar agora, ok? Então é isso, espero que tenha gostado, fica atento, todo dia tem vídeo novo no canal, um grande abraço e até a próxima! Tchau!